Música Quer saber primeiramente para você se sentir forte? Você precisa saber dentro do seu eu quem é você. Então você precisa se voltar para o seu coração, para o seu espírito, para o seu interior, para melhorando o seu interior, melhorando o seu espírito, se conhecendo muito bem, né? Analisando todas as coisas, observando ao seu redor, porque você não está sozinho. Você não está sozinho e tem um motivo para nós não estarmos sozinhos e estarmos em comunhão. Eu mesmo falo para você, eu sou uma pessoa que eu tenho o espírito de eremita. Eu tenho o espírito eremita. Eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de estar cheia de pessoas ao meu redor. Eu não sou, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de poucas pessoas ao meu redor. Eu não sou uma pessoa de muitos amigos. Tenho, as pessoas gostam muito de mim, sou muito querida. Não é esse o fato. O fato é que eu não gosto de ter ao meu redor muitas pessoas, tá? Eu sou uma pessoa seleta ao meu redor. Só tem aquelas pessoas que realmente eu acho que tem que estar, entendeu? E é assim. Eu sou uma pessoa que eu não sou carente. Eu sou uma pessoa que eu lido muito bem com o meu eu, comigo mesma, com o que eu acredito, entendeu? Eu sou uma pessoa muito... Mas aí é que eu digo. Eu sou uma pessoa muito que eu sei de mim, entendeu? Eu sei muito o que eu quero, para onde eu vou, o que eu não quero. Eu não sou uma pessoa indecisa. Indecisão não é a palavra da minha vida, tá? Eu sou uma pessoa muito, sabe? Eu sei o que eu quero, tudo... Eu sou muito pá, 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 tá? Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha mente. Então, eu não sou uma pessoa que eu dou esses devaneios, né? Que são devaneios. E uma outra coisa que eu tenho para dizer para você é o seguinte. A primeira coisa é ser forte. A segunda coisa que eu diria para você é o seguinte. Você precisa parar, fechar as portas do devaneio. O que são as portas do devaneio? As portas do devaneio, gente, é quando você abre muito essas coisas de... Ai... Aí embarca. Aí embarca, de repente você sentiu uma sensação e falou... Puxa, não sei quem nem ligou para mim. Caramba, sabe? Aí entra naquela bed, né? Aí entra por ali, fica uns dias por ali. De repente, se a pessoa ligar um dia, já não é a mesma coisa. Você fica com aquelas lamentações e não sei o que. Não vá por esse caminho, porque você vai cair no buraco, tá? Por quê? Se a pessoa não ligou, não ligou e ponto final, entendeu? Não tem essa. Ah, não ligou, tá bom. Eu gostaria que a pessoa tivesse ligado, mas a pessoa não ligou, não tem problema nenhum. Vou seguir minha estrada, entendeu? Vou seguir no meu caminho, vou ouvir uma música, vou sair do lugar, vou no shopping, vou assistir... Vou no cinema, vou ver um vídeo, um filme, né? Vou fazer alguma coisa que eu gosto. Vou mesmo fazer uma arte, vou criar alguma coisa para fazer, né? Bom, então, se você quer trabalhar, enfia a cabeça no trabalho. Não interessa, preencha o seu tempo, né? Agora, não dê espaço para lamentação. Essa lamentaçãozinha, esse sentimentalismo profundo, eu digo para você, o sentimentalismo profundo, ele não é uma coisa positiva, tá? Você ter uma empatia por alguma coisa é legal. Sentimentalismo profundo não é legal. Ele não te fortalece, ele te deixa fraco, te deixa vulnerável e você cai no buraco, tá? Você vai dizer, eu tenho que ser uma pedra? Não, você não tem que ser uma pedra, né? Mas você tem que ver o que, 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 que é tão importante, que vale a pena você entrar num estado de espírito negativo, vulnerável, onde trevas podem estar querendo ali, só esperando, entendeu? Para, para, para entrar ali na sua vidinha e começar a fazer as coisinhas, né? O que, que realmente vale a pena você dedicar tempos tristes da sua vida para os assuntos, né? Você precisa selecionar que tempo, que hora, que, que momento que é esse, né? Porque eu digo para vocês, o intuito da vida é que esses momentos nunca existam. Por quê? Até, até falando de uma coisa mais forte, que é a morte, né? A morte é uma coisa para muitas pessoas, assim, né? Assustadora. Tenho medo da morte. Meu Deus, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de perder as pessoas, eu tenho medo disso, eu tenho medo... As pessoas morrem de medo de tudo isso, né? Mas quando você é espiritualizado, quando você busca a luz, quando você está na luz, quando você entende a espiritualidade, quando você, você mesmo, através das suas próprias respostas, o seu coração, ele bate o, 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 o verdadeiro, as verdadeiras respostas, é, é, Deus, através de vários mecanismos, ele também te dá respostas, é, respostas, ele também te traz, é, mecanismos, né? É, de, 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 de percepção, você acaba sendo uma pessoa mais fortalecida, né? Quanto mais você se aprofunda em você mesmo, na espiritualidade, na sua comunhão divina, mais forte você fica, né? Tanto energeticamente, né? Como proteção, como se proteger, como proteger as pessoas que você gosta, você fica muito mais abastecido energeticamente, quanto você também se torna uma pessoa mais forte, não é qualquer coisinha que você fica abatido, né? Ou que te abate. Você já se torna uma pessoa mais forte, mais guerreira, mas não é que é guerreira pro lado de guerra ruim, mas, mais fortalecido, forte, imponente, sabe? Porque essa força interior, ela vai emanando pra você as respostas, entendeu? Ela vai acalmando o seu coração, e principalmente quando você vai se conectando com os seus mentores da luz, eu sempre falo mentores da luz, pode ser que você seja católico, pode ser que você seja, sei lá, muçulmão, pode ser que você seja católico, pode ser que você seja muçulmano, pode ser que você seja judeu, pode ser que você seja qualquer tipo de religião, tá, gente? Mas o que eu tenho que dizer, a diretriz é a mesma, tá? O fortalecimento do seu eu, o fortalecimento do seu espírito é o mesmo, né? Então, quanto mais você se aprofunda na espiritualidade, seja qualquer religião que você tiver, mas não só ligada às histórias da religião, né? As religiões, os livros sagrados, eles são muito cheios de contos de histórias, né? Há só histórias verdadeiras, independente se são verdadeiras, se uma era só um dito, outra era aquela história era realmente verdadeira, algumas foram fatos, outras foram contos, outras são previsões, independente disso, há muito desse tipo de coisa, né? E as pessoas, às vezes, elas perdem muito, principalmente nas religiões, elas perdem muito tempo somente com essas coisas das histórias, das histórias, das histórias, e esquecem de doutrinar o seu próprio ser, né? Porque o intuito da fé, o intuito da luz, o intuito da religião é fazer com que você seja fortalecido, é fazer com que sua fé seja forte, é fazer com que você doutrine sua fé, né? Então, precisamos falar mais, falar menos de histórias, e se dedicar mais ao seu próprio ser, ao seu próprio espírito, à sua comunhão com Deus, né? Esse é o principal fator que vai fazer com que você seja vitorioso, tanto aqui na Terra, quanto na vida espiritual, né? Porque a Terra é a escola que você necessita para ir adquirindo, né? Merecimentos, para ir subindo os céus divinos de Deus, até as mais altas iluminações celestiais. Se você quer ir para essas altas iluminações celestiais, de mais altas patentes, né? Você tem que subir, você tem que subir o seu nível energético, senão não tem como, se você vibra fraco, e você vai para uma dimensão muito forte, você sucumbe, eu já expliquei sobre isso. Então, não é assim que funciona. Para você ir adquirindo a evolução, evoluindo o seu espírito, você precisa ir treinando e ir doutrinando o seu ser. Então, esse é o trabalho da vida terrena, né? Muitas vezes as pessoas olham para a vida terrena como uma vida de luta. Ah, mas a vida terrena é luta, você tem que lutar para sobreviver, tem que lutar para isso, é tudo uma grande luta, né? E aí, quando você diz que a sua vida é luta, sua vida será sempre luta, entendeu? Quando você entende que a sua vida, não, minha vida não é luta, minha vida é tranquilidade, é paz, é conhecimento interior, é elevação espiritual, é amor a Deus, é viver a palavra divina e tentar melhorar a cada dia. Então, quando você escolhe um caminho para você, aquele caminho se torna real na sua vida, né? Agora, quando você diz que a vida é luta, que a vida é uma coisa terrível, que o mundo é trevas, somente trevas, né? Que o mundo é trevas, realmente é. E o mundo realmente é trevas, tanto é que os escritos até falam, né? O mundo terreno jaz, o mundo terreno jaz nas trevas. E é verdade, o mundo terreno jaz nas trevas. Só que você é um diamante. Se você é um ser divino, um ser de Deus, né? Um ser de luz, e que Deus foi tão amável com você que ele mandou os profetas para te trazerem respostas, para te trazerem, pelo menos, um estupim, para que você vá, pegue fogo na fé, entendeu? Pegue fogo nessa luz. Se Deus, tão maravilhoso, ele te envolve, ele te protege, e quando você tem um comunhão com ele, verdadeiramente, você sabe que ele se manifesta de uma forma muito forte, né? Individual para cada um. Então, muitas vezes, as pessoas, elas não acreditam nas, como é que eu posso dizer, nas manifestações extrafísicas, né? Da espiritualidade. Então, muitas vezes, elas dizem é demônio, é trevas, mas aí depois eu vou falar sobre isso, tá? Porque é, é, mas também, é o mesmo mecanismo que Deus usa para poder mostrar os seus mistérios.